Natazinho, hoje a competição vai ser bem gelada! Sabe por que eu tô falando isso? Por quê? Porque o nosso desafio hoje é o desafio do Lucky Block da Frozen! É isso mesmo! Olha só que legal, Natan! Os Lucky Blocks tem o rosto da Elsa e da Anna! Galera, antes de começar, eu tenho um desafio pra mostrar pra vocês, beleza? Porque é muito importante que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, porque o canal tem que chegar a um milhão de inscritos antes do dia 21 de maio, por favor! Eu preciso ajudar vocês, então já deixa o like, já se inscreve e recomenda esse vídeo pra todos os seus amigos, beleza? Eu conto com o seu apoio, tenta trazer um inscrito por dia ou mais aqui pro canal, tudo bem? Agora, vamos que vamos pra esse desafio! Natazinho, peraí, 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 peraí! Eu vou contar, você tem que contar, eu vou contar até 5, beleza? E aí você tem que deixar o like e se inscrever, vai! 1, 2, 3, 4, 5! Acabou, e aí você conseguiu deixar o like e se inscreveu? Agora sim, vamos começar, agora tudo bem, desbloqueou aqui o nosso baú! Natan, olha só, vamos pegar aqui, a gente tem vários Lucky Blocks e várias coisas bacanas pra gente usar, então, como é que vai ser? A gente, vamos dar Spawn Point, já dei, já dei Spawn Point aqui? Já dei! A gente já começou quebrando os Lucky Blocks, pra quem não conhece as regras, a gente tem aqui dois Totens, o meu Totem e o Totem do Natan. Depois que a gente quebrar todos, todos, todos esses Lucky Blocks aqui... Ah, ele já começou, né? Beleza, eu nem tinha começado ainda, mas tudo bem, né, Natanzinho? Eu pensei que tava quebrando e explicando. Espera, fica 10 segundos sem quebrar agora. Tá. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca! Depois que a gente quebrar todos eles, incluindo os da escada, a gente pode subir lá e quebrar o Totem do nosso amigo. Tudo bem, gente, é basicamente isso, nada demais, né? Vamos quebrar agora aqui, em sério, assim, tum, tum, tum... Ai, eu preciso de Enderpearl, né, porque Enderpearl é o ímpio, né? Tá, nada de bom aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, caraca, nossa senhora, vamos lá, gente, vamos lá, vamos dropar aqui isso aqui, já. Ah, legal, veio batata pra mim, Natan. Ai, Creeper, dificulte! Toma, toma, morri. Nossa, eu tô com muita sorte, até agora não veio nada de mal pra mim, tipo, tão ruim assim. É, pra mim só veio um Creeper, mas isso também não é tão ruim, não. Nossa, meu Deus! Ai, queimou, queimou não, não queima, isso aqui não pode queimar, véi. Aê, boa, isso aqui é útil, tranquilo. Gente, vamos quebrar esse negócio aqui, peraí, quebra isso, quebra isso, quebra isso. Ai. Isso aqui vai ser muito bom e... Caraca, quando eu quebro o bloco, por que que não dropa, Natan? Como assim? Eu quebrei um bloco de diamante e não dropou pra mim. Mas você quebrou com a picareta de... Ouro? A de ouro. Ah, mas não pode, tem que ser de iron, não? Pra quê? Será? Sim. Ai, mano, que idiota, véi. Meu Deus! Nossa, nubei muito, mano. É verdade, né, porque ouro tu quebra com a picareta. É, sim. Nossa, que bobona. Enfim. É, só que eu pedi uma picareta de ferro e tu colocou uma picareta de... De pedra? Peraí. Oh, sorry, sorry. Ai, meu Deus, Natanzinho. É, iron, pe... É, assim. Ah, legal, peraí. Ai, caraca, veio meu... Ah, assim. Caramba, boa. Ah, ok. Tá, agora sim, agora sim. É, beleza. Esse daqui eu vou ter que pegar depois. Eu vou continuar quebrando, vou continuar quebrando. E agora eu tenho uma picareta de ferro aqui. Eu dei pro Natanzinho também uma, então suave, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quebra, quebra, quebra. Ai, caraca, um guache. Ah, não, um guache. Nossa, meu Minecraft tá sem som. Por que que tá sem som? Eita, eu não sei. Vai, 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 vai. Quebra tudo. Opa, isso daqui é útil pra mim. Mute, tu tem quantos block blocks ainda na mão? 25. Ai. Eu tenho 30, vai. Vamos. Nossa, consegui, boa. Vai, vai, vai. Coloca isso, coloca isso, vai. Boa. Aqui, 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 aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, meu Deus. Tu deu dificuldade bem na hora, Natan. Nossa. Nossa, boa, vai. Caraca, nada de bom, velho. Nossa, eu não tô tendo as armas, eu também não tô tendo sorte, não. Eu tô tendo um pouquinho de sorte, mas eu tô muito sem tempo pra poder fazer os itens. Olha isso, eu não tô sem nada. Eu não peguei nada de bom, assim. Olha só, aleluia. Aleluia, meu Deus. Peguei um monte de diamante, agora sim, caramba. Ai. Boa. Vai, 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 gente, vai, 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 vai. Ó, um, dois, três, quatro. Nossa, boa. Nice. O meu Minecraft tá sem som, Natan. Eu tenho alguma coisa errada aqui, calma aí. Ai, deixa, 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 deixa. Não vai dar pra pegar agora. Tá, vai, corre, corre, corre. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa no villager, não. Agora eu vou ter que pegar esse negócio aqui sem... Aqui, sem hesitar. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, gente. Aqui, sobe, 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 sobe. Ai, eu tô lá em cima. Ah, não. Que susto, Moti. Não, não, tá maluco. Nossa, eu jurava que eu tava lá em cima. Não, agora que eu tô indo lá quebrar. Beleza, vamos. Agora é a hora. Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Ok, ok. É, deixa eu fazer uma coisinha antes aqui, rapidamente. Assim. Ok. Beleza. Ui, toma. Ok, ok, gente. A gente tem que fazer isso pra garantir, né? Então já vamos fazer esse negócio aqui e já vamos fazer isso. O dificulte. Nossa, eu fui morto por um slime. Uma slime gigante, Natanzinho. Pois é. Assim, boa, boa, gente. Vai, vai, vai. Tira isso, tira isso, tira isso. Bota, bota, bota. Ok, ok. Estamos bem, gente. Estamos bem. Vamos que vamos. Caraca, meu Deus do céu. Gente, calma. Coloca isso aqui em último, ok. Isso daqui é um token que a gente pode usar pra... Oh, oh my God, isso aqui é bom. Caraca, veio coisa boa, Natan. Ai, boa, Mute. Nossa, tu tá quieto hoje, hein? Caramba. Pois é. Ai, nossa. Espero que isso tudo seja concentração, hein, Natanzinho. É, muita concentração. Meu Deus, tem muito zumbi aqui. Que isso, véi? Oh, barra dificult zero. Aí, boa. Ai, boa. Mas, 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 vamos, 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 vamos. Ender Pro? Ah, não, véi. Sim. Não acredito que ele pegou em dia. Já tem dois packs. Mentira. E um pack é de cinco, tá? Só pra avisar. Meu Deus. Nossa, oh, aí não vale isso aí. Caraca. Tá. Isso aqui é importante, beleza. É, vou ter que fazer isso aqui também, que eu tava esquecendo já. Assim, ok. Ai, caraca, eu joguei fora. Droga. Diamond, diamond. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Corre. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Ai, não tem nada de bom nesse vídeo. Tá? Nossa, Moti. Ai. Morri. Oi. Quase. Oh, my God. Que sorte. Que sorte. Corre. Caraca, Moti, come aí. Corre, Moti, come aí. Meu Deus. Tem um Bob aqui. Não, Bob. Sai, Bob. Não me atrapalha. Sai, Bob. Mano, o quê? Sai, Bob. Não. Caramba. Ai, eu gastei o Enderpy à toa. Ai. Morri. Morri de queda. Foi, foi, foi. Calma. Come isso. E agora quebra. Agora quebra. Quebra, quebra o totem dele. Quebra o totem dele. Quebra o totem dele. Caraca, caraca, caraca. Ai, não. Não, 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 não. Meu Deus. Corre. Corre, Moti, Gourber. Vai, vai, vai. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Cadê? Vem cá, Nadezinho. Ai, meu Deus. Tô chegando. Volta isso aí. Troca. Boa. Boa. Meu Deus. Mano, o que que tem um... Ai, cadê? Filha, ele tá... Fudindo daqui. Nathan. Oi. Tu não caiu seus lucky blocks ainda. Ai, é verdade. Ainda tem alguns. Tudo bom, Nadezinho? Que aí, vão. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Eu acredito que não tenho nem espada. Beleza. Eu tive um monte nisso. Ai, peraí, peraí. Eu tô vendo que tá rolando uma coisa. Peraí, então é muito zumbinho, sim. Mano, calma aí. Deixa eu jogar uns itens ruim fora aqui. Cadê o Natal, velho? Eu tô querendo saber... Tô enxergando. Ai, 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 ai. Tu não tem um monte nele. Prova, bonitão. Por que que tu não usa elas aí? É porque eu não sou muito bom. É sério? Ai. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Não, tu não vai querer me empessar, Ruth. Não, velho. Acredito. Ai, eu não quebrei as minhas lucky blocks ainda. Meu Deus, eu tava quebrando o teu totem. Vai, 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 vai. Corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eu peguei um drop. Uma trap. É sério? Sério, a cola de água. Que sorte, mano. Pode dar barra kill, tá? Tá, sim, sim. Vai, vai, vai. Caraca, vai, vai, gente. Agora, agora, agora. Com certeza, agora. Não, não, não. Não é possível. Se eu não jogar Ender Pro certo, é agora. Peraí, calma. Tô chegando. Vai. E três. E dois. Vem em mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, mentira. Não, velho. Não, fiquei me fazendo de doida ali. Só pra ele... Creeper, creeper. Ai, não, eu morri pro Creeper. Meu Deus, meu Deus. É agora o Nuka. É agora o Never. It's now or never. It's now or never. Chega aqui, Muti. Ai, eu acho que eu tenho um arco, hein? Ai, não, eu tenho um arco. Nossa, que susto. Eu já tava com muito medo. Trolei. Três. Em dois. E eu vou até fazer isso com estilo. Não, não, não. Vou fazer isso com estilo. Vou fazer isso com estilo. Pega. Ai, foi, mãe. E dez. Vem pro Fati. Com uma tesoura. Ai. Quase assim que eu caí lá embaixo. Natanzinha, eu quebrei a tua última lã com uma tesoura, cara. Mas tem que matar ainda, não tem? Não. Mas se tu quiser que isso aconteça, tudo bem. Então vamos lá, né? Para dar dez minutinhos. Ai, não. Ai. Ai, eu não acredito, velho. Que tu não morreu ainda. Ai, eu... Eu tô sem peitoral. Ai. Nossa. Calma aí. Barra A. Aí. Mano, eu não acredito na tua. Sério, velho. Eu ainda posso... Ah, não pode mais quebrar teu tóteo. Vem cá. Vem em mim. Vem em mim. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Nossa. Cadê ele? Boa. Ah, tu não pegou a poção de Unlucky? Não. Ai, não acredito que eu errei essa poção, velho. Ah, ah. Opa. Caraca, você tá desbarçado aí, bonitão. Não. Aê. Caramba. Nossa. Nossa, essa regra eu gostei, Natan. Tem que quebrar o tóteo e matar a pessoa. E matar, sim, sim. Gostei, gostei. Achei, deixei uma boa regra. Porque daí a gente consegue, tipo, ainda fazer mais uma emoção, velho, né? Porque... Beleza, gostei. Essa daí você vai vir para os próximos juntos. Eba. Caraca, velho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, deixa eu arrumar de um aqui, só para a gente ver como ficou o mapa depois dessa palhaçada. Meu Deus. E é isso, gente. Olha, o Natan teve muito mais azar do que eu. Olha isso. Então, é. Ele teve várias coisas no meio do caminho. Eu não tive nada. Tipo, eu saí quebrando esses dois aqui, Natan. As minhas Luck Locks de chão, algumas estavam vindo com sorte, mas eu não tinha muito tempo para poder pegar. É, então. Aí quando eu cheguei aqui na escadona, bem dizer, eu não tive nenhuma sorte. É, então. Nossa, ô, sério. Tive bastante sorte nessa rodada. Eu espero, galera, que vocês realmente tenham gostado. A Princesa Elsa e a Anna estavam do meu lado, com certeza, porque, mano, eu tive muita, muita sorte nesse Lucky Block aqui, nesse desafio. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. E comenta aí se você está ansioso para ver o próximo filme da Frozen. É, isso mesmo. Agora vai ter um filme da Frozen número 2 agora nos cinemas em breve. Acho que é em 2020, né? Sim. 2020, 2019 mesmo, eu acho que sai, né? Esse ano mesmo. Então, vamos ver como é que vai ser. Se vocês quiserem, eu faço uma análise desse filme ou algum tipo de reaction nos melhores momentos, sei lá. Deixem nos comentários se vocês querem, beleza? Muito obrigada, gente. Mais uma vez a todos que assistem esse vídeo. E se vocês não me seguem no Instagram... É, vocês têm que fazer isso agora. Meu Instagram agora está cheio de coisas legais. Tem uma programação especial. Segunda-feira eu faço uma coisa, quarta outra, sexta outra coisa diferente lá nos stories. Então, eu recomendo que você assista todos os dias para você ver isso, beleza? Valeu, galera. Mais uma vez, se inscreve no canal do Natal que está na descrição. Se inscreve no nosso canal se for inscrito. Sempre be multi. Falou, galera. E tchau. 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 Obrigado.